testando a transmissão ao vivo transmissão ao vivo fala galerinha vamos fazer um teste aqui galera programinha nova aqui que eu peguei pra fazer a live vamos ver se não vai ficar pesado eu só não sei aonde que eu ponho o título da live aqui porque eu não coloquei título o título é live ah, o título é live, legal mas tá funcionando? não, não tô vendo ainda não apareceu aqui como é que você sabe que o título é live, peste? eu tô zoando, caralho ah tá, eu achei que você tinha visto apareceu aqui jogando com os amigos ao vivo nossa, mas eu pus o nome então e eu nem tava sabendo corujão, código mobile jogando comigo então tá bom então bora ué peraí, ah tá, já achei aonde que eu consigo aqui achou? peraí que eu vou compartilhar o seu salvar na playlist não é, compartilhar compartilhar nos faces brusque é isso aí galerinha vamos lá, vamos lá vamos lá, segue nós aí vamos fortalecer o canal e jogar com a gente torcendo aí para ganhar ver se mudou o nome não, tá corujão jogando com os amigos ainda corujão código mobile jogando com amigos não, mudou 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 test live test live ah moleque, agora se não me travar meu pc todo aqui tá bom test live test live ah moleque, agora se não me travar meu pc todo aqui tá bom dá um delayzinho é, não, é normal pode sair aí desativa porque tá dando retorno do caramba aqui peraí e agora? acho que ainda tá não, não sei galera, desculpa a demora aqui que é uma coisa nova aqui pra gente então estamos aprendendo juntos aqui exatamente sabe como que é essa galerinha dos tenha um pouquinho de paciência por favor tudo marmanjo quase tudo todo mundo casado aí a maioria é casado somente eu e o Nando estamos aí pra casar se quiser praticamente casado já tô morando junto é, praticamente casado já tô morando junto é pode iniciar aí tá bom então vamos vamos nós e aí Nando tá tomando uma? não, parei tomei um vinho aqui agora eu tô dando uma cervejinha aqui uma badizinha tomando uma garrafinha de vinho aqui ai caralho filha da puta tá ficando louco? fiz merda derrubei tudo aqui eita suspende a cerveja suspende a cerveja tá morando? vai vai logou aí? loguei aparentemente boa sorte por enquanto né é vamos torcer pra não não dar os 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 Vai. Já estaria com uma M4 na mão e um coletivo 3. E aí, está dando pipoca ou não? Por enquanto eu fico normal. Pula direita. Pula direita. Tá bom. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tá caindo um. Tá caindo um. É. Eita peste. Caiu bem. Onde que eu ia entrar aqui? Fila da puta. Morre. Fila da puta. Acertei um. Dois. Derrubei no machado. Vagabundo. Morre. Desgraça. Oxe, o cara estava com arma. Calma. Ii, caí mano. Cai, cai. Cai, cai. Me ajuda a te ajudar, e rapaz. Ah, mano. O cara estava com arma aqui e me pegou primeiro aqui. Ele é bom? Ou ele é mais ou menos? Um, um, um. Ele estava onde? Está aí, ó. Está aí dentro. Vem ali. Boa. Quase. O peixe está vindo um aqui Vai, vai, vai Venha Filha da puta Filha da puta Nossa, deu ruim pra caralho Deixa a moto ai que eu vou precisar Dá licença Olha o loot do cara Tem cara ali Tem não Não tem problema Esconde só Olha o cara É bote É bote Ah nossa Olha eu morrendo aqui Valeu Falei pra você voltar Pra pegar o loot Mas foi muito perigoso Fica ai Bota lá caralho Calma ai filho, vou morrer mano Tô zoado aqui Se esconde em algum lugar Vou tentar pegar eles por aqui Isso Ninguém errei aparentemente Um minuto pra eu voltar Um minuto Eu preciso pegar uma arma Aqui Essa GKS aqui é muito ruim Tem mais Não Esse aqui ainda tá melhor Tá bom Não é covid, tá gente? É somente um espirro não programado Quanto tempo é pra você cair? 15 segundos Eita porra, eu já valei Caindo Ih mano, eu vou cair longe pra caralho Eu vou cair longe pra caralho Mano, eu tô achando que eu vou catar o helicóptero aí então Não, não, eu vou aí Eu vou aí, eu vou pegar o... Ah mas eu sei que vai fechar né Ah então, por isso eu tô falando Ah então vem pra cá ué Puta, tá caindo um comigo aqui véi Então, você vai morrer aí véi Ai caralho Ai, eu vou morrer, eu vou morrer É isso, 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 eu vou morrer Cadê o cara? Tá aqui? Tá por aí Ele tava por aqui Ele tava por aqui Achou? Aham Tá aqui dentro desse galpão aqui ó Ih, ele me achou primeiro Nossa, eu vacilei muito agora véi Deu bem Nossa, que vacilo Corre aqui, corre aqui, corre aqui Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo Puta, não vai dar tempo Ah, tô indo Nossa, eu vacilei muito agora véi Nossa, eu vacilei muito agora véi Eu fui entrando e achei que o cara tava pra frente Porque eu tava no canto da porta já esperando Pega preciosa no meu loot aí ó Pega preciosa no meu loot aí ó Eu não Ah, mas vai fechar o tempo aqui cara aí Ah é, dá tempo Dá tempo Vou deixar seu loot aqui Seu loot é esse ó Aham, beleza Tá vendo aí né Aham Onde que é aí né Beleza 45 segundos Não, beleza É É até adrenalina aqui se você precisar depois Demorou 5 segundos 5 segundos né Precisa cair né Isso Peraí onde que tá Peraí onde que tá Tá bom Tá vindo um helicóptero Já fica perto do meu loot aí que eu vou cair Tá O cara achou o seu loot Eita Mas mata esse vagabundo Aqui ó Não, não pegou nada não Não, não pegou nada não Eu precisava de uma AK117 aqui Você tá com foguete? Tô Você tem foguete aí? Não, não Tô perguntando que senão eu ia falar que tem uma .50 ali Nossa vai ter O bagulho tem loot pra caramba aqui mano Tem né É verdade Tô Alguma Pode Vambora né Daqui Você tem Adrenalina aí? Certo Tô com foguete 3 Tenho Preciso de alguma Preciso de torcer nenhuma ferro de adrenalina agora É vamo lá Eu vou indo lá pra melhoria pega o helicóptero lá Vou pegar esse aqui que está mais perto Nossa, mas o bagulho morreu gente aqui pra caramba Morreu, velho Está pulando mais um do avião Vamos ver onde você vai pular O avião vagabundo se escondeu O avião se escondeu? Sabe brincadeira A zona de segurança está se esclarecendo O avião está pronto para o upgrade O avião se escondeu Eles pularam Eles pularam Pularam? Tem um drop aqui Tem um cara ali Ai ai O inimigo está aqui! O inimigo está aqui! O inimigo está aqui! Ele caiu! Puta que pariu! Caralho! De novo mano! O cara está aí dentro? Não! O cara pegou ele ali fora! Tentei matar ele! Zuei ele! Ele me matou primeiro! Ele está do lado esquerdo aí! Caralho! Ele está do seu lado esquerdo aí! Você estava na frente dele! Eu vou pegar sua tag mano! Calma! Não! Eu sei! Mas eu estou falando que o cara não te viu ali! Você estava bem na frente dele! Ele está nem na casa ali! Ah! Tá! Daquela casa que tem atrás dessa! Está vendo? Você não me reviveu! O seu inimigo está escando suas tags de cachorro! Espera para o volto revivido! Olha o cara ali! Olha o cara ali na sua frente! Eu vi! Eu vi! Mas o teu outro está em cima na direita ali ó! Na sacada da casa lá em cima! Eu vi! O seu inimigo jogou lá dentro da casa caralho! O zumbi não nasce lá não! Olha o cara lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá mesmo! Ele tem um! Ele tem um! Ele não nasce lá dentro da casa ali em cima? Não! Eita porra! Eu não sabia o que seria não! É! Ele nasce lá em cima! Ele está morto! O inimigo está quase pronto! O inimigo está eliminado. Boa! Não tem um. Tem mais um, não tem? Você matou o que está dentro da casa? Onde que ele está? Ele pulou, ele pulou daqui fora e matei. Ele pulou daqui fora e matei. Nossa mano, que porra foi essa ai? Eu acho que deve ter mais um aqui dentro. Você é ele que jogou essa granada? Não, não. Deve ter mais um aqui. Cuidado para você subir. Cai, 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 cai. Boa! Valeu. Dois ele não mata. Exatamente. Vai pegar o colete dele ali? Não sei. Colete ele deve ter. Isso é louco. Ataca exótica. Está caindo um airdrop aqui perto. Vamos lá? Vamos pegar um colete. É. Deixa eu usar só uma adrenalina aqui. Rapidão. Onde caiu? Ali, olha. Espera ai, pera ai. Nossa senhora. Tô mal. Ali, olha. Ih, só tinha um velho. Tô tomando velho. Tô tomando velho. Filha da puta. Caralho mano. Cuidado, cuidado. Porra. Só tenho mais 3 adrenalina aqui. Se precisar. Olha, o cara tá vindo aqui. Olha, vocês que estão andando. Não. Tão vindo aqui, olha. Olha que eu to me curando. Vai que eu to morrendo aqui. Essa porra fica abrindo. Olha, tem um cara ai, mano. Tem um cara ai. Outro foi. Boa. Boa. Salmano do céu. Tá tenso aqui rapaziada. Se engano mais caindo do que. Sério é louco mano. Beleza. Vambora. Mas safe. Opa, tô ouvindo o passo. É você? É, eu to atrás de você aqui. É, tá atrás nada não rapaz. Opa, eu vi passos aqui. É você? É eu que estou aqui do seu lado. Até que tá do lado beleza. Mas atrás não né. Eu falei do lado pra não pegar mal né. Vamos morrer pra safe com certeza. Quer ver? Não morreram ainda velho. O cara tem que tá por aqui. O cara deve tá dentro da casa ali ó. O cara deve tá aqui ó. O cara tá esconde. Olha o paciçado um ai. Tá os dois velho. Tá os dois velho. Cair, cair. Cair velho. Relaxa. Papai tá aqui. Os caras estavam escondidinhos, mano Estavam no mato, eles estavam vindo agachados Sorte que eu tava Numa posição que eu tava vendo eles Não, não mobou ele É É isso aí, galera Dei amo uma Esse aqui é time, tá vendo? Revive, morre Isso aí, trabalha em equipe Matei pouquinho, mas tá bom Tá bom Não é quem mata mais que joga melhor Como vocês puderam ver Morri duas vezes Duas ou três, não morri duas, né? Jogar de novo? Não, peraí que eu vou Encerrar aqui que eu vou ter que dar um Rolê com o cachorro aqui Tá Cinco minutinhos eu tô de volta Beleza Vou parar a live aqui pra Tá bom Que aí a gente Iniciou Essa daqui foi mais um teste Falou, galera O teste deu certo Falou Bem sucedido, graças a Deus